Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra trazer pra vocês Gameplay aqui do One Piece Odyssey, o jogo que acabou de sair aí do One Piece Série de anime aí, que né, é a maior série da história, tem mais de mil e cacetado episódios aí Série ultra mega popular e acabou de sair o seu primeiro RPG de turno É isso aí, esse é um jogo de exploração e RPG de turno Eu tô aqui pra trazer pra vocês um pouco da gameplay dele aí, pra vocês darem uma olhada E verem se vale a pena pra vocês ou não fazer a compra desse jogo, tá? Olhando aí pela gameplay, o que dá pra falar é que a exploração dele não me parece ser tão grande Me parece que os cenários que você explora, eles são meio contidos E eles parecem ter um caminho bem linear assim pra você fazer exploração Eles parecem estilo Final Fantasy XIII, sabe? Que a galera reclamou bastante que eram corredores que você explorava E não tinha mesmo uma área mais aberta pra você realmente explorar É mais assim, um caminho pra você ir correndo até chegar ao ponto da história Que vai ser a história prosseguir, tá? Então, né, isso eu achei um pouco sem graça assim Mas talvez seja só porque é o começo do jogo mesmo Talvez depois ele abra um pouco mais Não sei te dizer isso, tá? Não cheguei ainda nesse ponto de ver o jogo Mas uma coisa que eu achei bem legal São os combates táticos aí Os combates de turno, né, galera? Que vocês vão ver aí um pouco mais pra frente no vídeo Que eu achei eles bem padrões, assim Bem no estilo padrão de um jogo de RPG tático Mas é aquilo que eu falei Eu acho que combina muito com o espírito do One Piece da franquia Porque são personagens com habilidades muito variadas Exigiria gameplay muito complicado e muito diferente pra você fazer Pra fazer com que cada personagem tivesse a sua característica própria e tal E ficasse realmente fiel ao que você tem no anime E também que ficasse uma gameplay divertida de se fazer, né? Então seria um serviço muito complexo mesmo de fazer E aqui quando você vê Você vê as habilidades que eles têm, né? Os personagens variados aqui No caso desse vídeo Acho que ficou bem legal e conseguiram deixar essa característica única De cada personagem bem chamativa e bem definida em cada personagem, né? Então cada um tem os seus golpes especiais Cada um tem as suas próprias skills e tal E você pode ir desenvolvendo elas E cada um vai ter a sua utilidade, né? Um vai ter a utilidade de dar dano em grupo Outro vai ter a utilidade de curar Outro de dar mais dano focado Sabe aquele tipo de coisa já padrão de RPG, né, cara? E acho que isso não é nada inovador, né? Nesse ponto, quando você acaba percebendo Mas eu acho que isso faz muito sentido E encaixa demais com o One Piece, né? Com a franquia aí E com os personagens que ele tem, né? Eu acho que fica bem legal E fica bem diversificado Essa vasta, né? Que é a trupe do Luffy ali Realmente é bem vasta E cada um tem as suas características muito distintas, né? Então acho que fica bem legal Essa galera ser realmente uma equipe de RPG, né, cara? Então é basicamente isso, tá? Gameplay se resume a isso, tá? Não tem muito mais coisas E tem aí, cara Vai ser um jogo divertido com certeza E principalmente pra quem é fã da franquia, né? Não sei se pra quem é fã da franquia Vai ser legal Se você é fã de RPG de turno Acho que você vai gostar Mas pra você que for fã da franquia aí mesmo E quer mais um jogo Que é mais conteúdo relacionado a One Piece Com certeza vale muito a pena pra você jogar Eu acho que até vale mais a pena Que os outros jogos já saíram da One Piece Que a maioria eram ou de luta Ou jogo ali estilo Dynasty Warriors ali, né? Que você enfrentava um mundo de personagens São até divertidos e tal Mas eu acho que o que mais encaixa com a franquia E mais combina com a história da One Piece E mais combina com o que a One Piece pretende trazer Eu acho que é esse aqui O One Piece Odyssey, beleza? Mas então agora Fiquem aí mais um pouquinho Com um pouco da gameplay E depois eu volto aqui Pra me despedir de vocês E aí 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 O que é que você quer fazer com você? Apoio! 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 Que... 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 O que é que eu estou ouvindo? Vamos lá. Cologistas procurando aqui, seu time laatste... Tá? Nami-san é esse caminho! Ainda não está chegando? Olha! Você está indo para você! Nami-san! Você está indo agora! Mas então é isso aí pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui dessa gameplay do One Piece Odyssey, tá? E também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...